E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Semana difícil foi essa, meu mano Gui da Zé Essa semana eu fiz 10 baile, comi 10 mina que deu até dó E o Danilo felizão porque a quarentena acabou Disse que vai comemorar os moleque e arrastou Segundo, tô na plataforma, bem louco de uísque E tacando nada, papai Segundo, tô na plataforma, bem louco de uísque E tacando nada, no final de ano, você já sabe Então para de ser besta, ainda bem que dia primeiro vai cair logo na sexta Tô na baile com certeza, vou ligar o Gui da Zé, ó E as enfetinha da baixada, nós vai catucar sem dó As enfetinha da baixada, nós vai catucar sem dó Catucar sem dó Catucar sem dó O Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Vou pro baile de favela pra ficar vendo E aí, DJ Gui da Zé, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Semana difícil foi essa, meu mano Gui da Zé, ó Essa semana eu fiz dez baile, comi dez mina que deu até dó E o Danilo felizão porque a quarentena acabou Disse que vai comemorar os moleque e arrastou Segundo, tô na plataforma, bem louco de uísque E tocando na nova, final de ano, você já sabe Então para de ser besta, ainda bem que dia primeiro Vai cair logo na sexta, tô na baile com certeza Vou ligar o Gui da Zé, ó E as enfetinha da baixada, nós vai catucar sem dó E as enfetinha da baixada, nós vai catucar sem dó Catucar sem dó Catucar sem dó Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Vou pro baile de favela pra ficar vendo o Gui da Zé E aí E aí E aí E aí Obrigado.